Ah, você quer um beijinho? Não, agora eu não posso dar beijo, tem que ser depois Olha, o papai não pode saber, porque a gente tem nove anos, tá bom? Peraí, peraí, peraí Eu sou pai só do Bebe Aranha Ah, quem é aquela garotinha ali? Ah, então, o meu pai não pode saber Você é filha da Gwen Stacy com o Flash, então não dê problema Ó, meu pai não pode saber, vamos de moto, vamos de moto Eles, eu vou ter que espionar essas crianças, eles não tem idade para namorar Ai, não acredito Gente Ai, meu Deus, eles estão saindo de moto Ai, espero que eles não nos peguem, uhul Perfeito, perfeito Aqui, eu vou atrás daqueles pirralhos Uhul Ei, crianças, voltem já aqui, porque a minha aranha vai pegar vocês Faz praga Acabou o freio, acabou o freio Ah, ai, ela caiu, a minha música sobe Eu também caí Mas que droga, você é um bandido, Bebe Aranha Não, papai, ela se machucou Bebe Aranha, não pode ser Tudo culpa sua, você me deixou nervoso Não, não pode ser Aguenta Mas espera aí, eu vou levar ela pro médico, papai Ah, eu vou levar ela pro médico, papai Como é que você vai levar ela pro médico, seu otário Você acabou batendo a moto e você... Ah, Bebezinho, tadinha Não, papai Não pode ser Ela não dá ataque, papai Já sei, eu sei, a dança que vai curá-la Sério? Uhul Yeah Ah, Rita Lee Rita Lee Foi de F Deus abençoe Yeah Rita Lee, fique bem no céu Fique bem no céu Estou dando que torçamos por você, minha princesa Yeah Ah, ah, ah A Rita Lee ajudou a minha amiga, minha namoradinha Ela viveu Yeah Dança também, Bebe Gwen Pra você agradecer a Deus Nunca Ela vai fugir comigo Luluga nunca mais Não, volta aqui As suas pragas Pera Toma Uhul Ux, que emoção, Bebe Aranha Errou Yeah Nunca que você me pega Toma Toma Eu sou o peixe Eu vou te pegar Eu vou chamar a polícia pra atrai Você, seu piário Pegue o pombo Pegue o pombo Agora Fred, eu continuo Amar o cactores Cadê ele? Cadê ele? Ahu Caiu, caiu, caiu Ai, droga Ah, meu Deus Vou espionar ele aqui do telhado Vou espionar o telhado Aqui, ó Pss, pss Pss, pss Perfeito Cadê o piário? Ele tá aqui embaixo, né Eu vi ele caindo aqui Cadê? Ixi Cadê ele? Pronto, Gwen Eu tô bem aqui, ó Eu vou pular e você me segue Uhul, Gwen Cadê o Bebe Aranha, mano? Uhul, Gwen Ai, tem esse pulo de cavalo dele, ó Nunca dá pra encontrar Pronto, Gwen Aqui, ó Pss, pss Olha, a Gwen caiu do outro lado do muro Tive uma ideia Coloquei um explosivo na moto daquele, otário Agora eu quero ver Eu vou lá na casa da mamãe e da Gwen Pra gente Toma, Bebe Aranha Cadê a sua namorada agora? Eu quero botar vocês no colégio interno Pra vocês aprenderem que não pode namorar tão cedo Não Vamos para o colégio interno Esse aqui é o colégio interno, senhor Ah, papai Toma Não Esses são seus novos amiguinhos encrenqueiros da colégio interno Inclusive, sua namoradinha, Rita Lee, tá aí, ó Ah, papai, tá aí Pera aí Agora eu quero que você fale o que cada um fez O que esse bebê careca fez? Esse bebê careca cagou na cara do professor dele da escola E depois cuspiu nele Menosprezando o trabalho do coitado Careca, menorzinho E esse garoto de azul, ele fez o quê? Esse garotinho de azul Acabou hackeando o canal desse otário que tá aí na camisa dele Caraca, papai E agora essa menininha de chupeta Essa menininha de chupeta Ela é a filha da Barbie, filho Sabe o que ela fez com a Barbie? O quê? Fiquei sabendo que o meu filho era Giovana Caraca, papai Sério, Giovana? Cortou a Barbie no meio, acredito? E essa aqui é a tua namorada A minha namorada, a Rita Lee, o que ela fez? Morreu Yeah Ah, não, papai Eu vou mesmo ficar preso com essa criançada Somente com a minha namoradinha Vamos rolar o plano pra acabar com... Só que a sorte que eles são fortes, papai Agora vai começar uma perseguição e você nunca vai me espionar Duvido você fazer isso daqui, ó Ah, eu sou filho da minha aranha Não pode fugir da prisão Volte aqui, seu pestinha Nunca Sai pra lá, moçã Volta aqui Eu vou te pegar Eu vou te carregar Nunca que vai me carregar Não, não, não Ai, papai Não, 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 não Ah Nossa Não acredito O que que é isso aqui que tá acontecendo aqui? O que que é isso aqui que tá acontecendo na minha frente? Não acredito Não tô acreditando nisso Beijinho, minha namoradinha do rosto Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Que essas crianças tão assim Hoje em dia fica vendo esse TikTok, gente As crianças ficam tudo desse jeito aí, ó Menininha, muito abençoado Eu vou fazer aqui essa desgraça Olha aqui, é o último beijinho Não, o que que eu vou fazer? Não, papai, papai, papai Não, papai Eu prefiro que você beija do que você morra Volta aqui, criança Eu vou te pegar Cadê você? Eu tô no prédio Eu vou pular agora, mamãe I'm running, I'm drowning Uhul Fugiu do meu pai Eu ralei a cara toda no chão Agora eu acho que é o momento família do vídeo O meu filho tem que me pedir desculpa E eu também vou perdoar ele E a gente... Nunca, cair na bala Filho, para, filho Já deu Uhul, nunca, papai Eu vou beijar minha namorada Tá bom, tá bom Tá, aceite que dói menos Filho, eu tô aqui atrás de você, filho E eu tô indo atrás do meu sonho Minha namorada, papai Que tua namorada, filho Para com isso Você tem cinco anos, peste Meu amigo falou que eu tinha nove Tá bom, papai Vou respeitar o que você quer falar pra mim Olha só Você é muito novo pra namorar Não precisa disso agora não, entendeu? Pode te esperar os 15 anos aí Morou, mulher? Tá bom, papai Eu adoro garotas Mas eu vou esperar Mais uma vitória da família do Homem-Aranha Viva a ética familiar E tenha um bom tempo Aguarde Yeah Yeah Ah, Rita Lee Rita Lee Foi de F Deus abençoe Yeah Rita Lee, fique bem nos céus Eu quero beijar nos céus Você é minha princesa Yeah Ah, ah, ah I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant Out on your shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way and you'll be put down It ain't your place, I'll diss my town If I want that shit then I'll get it right now